O tema de hoje, desse vídeo, é superfícies quádricas. É uma apresentação do trabalho da disciplina de matemática básica, a equipe formada por Cleiton, Leandro e Marcos. Enquanto a gente estuda objetos geométricos no plano, a gente vai trabalhar com as figuras cônicas, a parábola, a elipse e a hipérbole. E a gente tem que lembrar que essas cônicas, elas têm, por características, uma relação com a distância. Então, a gente vai lembrar lá que, quando a gente fala de parábola, a gente está falando de um conjunto de pontos equidistantes a um ponto e a uma reta. Quando a gente fala de elipse, a gente está falando de um conjunto de pontos equidistantes a dois pontos no plano. E, quando a gente fala de hipérbole, é o conjunto de pontos equidistantes, que a diferença da distância dos pontos é sempre igual. Então, isso aí se dá sempre no plano, no eixo OXY. Quando a gente vai para o espaço, essas figuras, elas são projetadas, criando superfícies. E essas superfícies são superfícies quádricas, está certo? Então, quando a gente fala de superfícies quádricas, é dado esse título justamente porque vai aparecer o X ao quadrado, ou o Y ao quadrado, ou o Z ao quadrado. Um desses termos aqui, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero. Porque, observe, se eu zerar o A, o B e o C, a equação geral, nesse caso, vai gerar um plano, tá? Só para caracterizar um pouquinho, rapidamente. Então, tanto o A, o B e o C, ele vai caracterizar esse formato curvo da minha equação. Quando eu fizer a análise do DXY, do XYZ e do FXZ, a gente trabalha com a curvatura da quádrica. Em geral, a gente não trabalha com esse assunto muito frequentemente, mas é a rotação dela. E o XYZ, o G, o H e o Y, eles trabalham, basicamente, com a posição concêntrica. Então, toda vez que a gente trabalhar com uma superfície quádrica, que ela tiver esse X aqui igual a zero, esse Y aqui igual a zero, e esse I aqui igual a zero, esses termos aqui zerarem, você vai perceber que a nossa quádrica, ela vai estar concêntrica, tá certo? A primeira delas é a elipsoide, né? É como eu disse, ele trabalha com a questão da curvatura, o X ao quadrado. Então, observe, ó, o A está ao quadrado, o Y está ao quadrado, o B está ao quadrado, e o Z também está ao quadrado. Por isso que ela gera essa superfície arredondada, né? Elíptica. A gente disse que ela é uma elipsoide, porque quando eu faço uma secção de um plano sobre ele, a figura que sempre vai aparecer vai ser uma elipse. Então, se eu criar um plano paralelo ao eixo Z aqui, ó, irão aparecer várias elipses. Isso vai acontecer em todos os eixos. É importante observar, tá, gente, que se eu igualar o A, o B e o C, a minha elipsoide vai virar uma esfera, tá certo? Ah, outra figura é o cone, tá? Essa figura é a cone, quando você fizer um corte nela, o que é que acontece? Vai aparecer hipérboles. Se você cortar paralelamente ao eixo Z, vão aparecer várias hipérboles. E os cortes horizontais, né, no caso, geram uma elipse, os cortes que forem em relação ao eixo X, Y, por paralelo ao plano X, O, Y, tá? O que é que está acontecendo aqui, se a gente for analisar, tá? A gente vai perceber que os sinais de X e Y estão iguais. E quando eu vou para o sinal de Z, ele está negativo. Vamos prosseguir. Com. Importante só ressaltar, se a gente for ver o ponto cêntrico dessa figura em particular, a gente vai perceber que o ponto cêntrico dela é justamente a origem do eixo X, Y, Z. Por quê? Porque quando eu olho aqui para ela, eu não estou vendo aquela relação que aparece X mais ou menos alguma coisa. X mais alfa, X menos alfa. Não está aparecendo aqui. E aí, quando não aparece isso aqui, eu vou entender que lá meu termo, deixa eu voltar um pouquinho, lá meu termo G, ele está igual a zero. Porque se ele não estivesse igual a zero, a gente tem que fazer aquele processo que é o complemento de quadrado, que a gente vai ver daqui a pouco quando trabalhar complemento para encontrar as equações, identificar que tipo de figura, que tipo de pônica estamos trabalhando, tá certo? Pronto. A paraboloide elíptica, tá certo? O que é que acontecia de diferente? Eu falei no início do vídeo que quando eu tinha X ao quadrado, Y ao quadrado e Z ao quadrado, ela formava uma elipsoide. Não foi? E isso acontecia porque eu tinha curvatura tanto em relação ao eixo X, como em relação ao eixo Y, como em relação ao eixo Z. O que é que está acontecendo aqui, gente? O eixo Z, ele não está igual a zero. Então, ele vai criar essa abertura como se fosse um prato de najé, uma espécie de pratinho de najé. Então, se eu fizer cortes transversais aqui em relação ao eixo ZY, um plano paralelo a Y, O, Z, o que é que vai acontecer? Vão aparecer várias parábolas. E é importante lembrar disso aqui porque o que está acontecendo? O conjunto, existe um ponto em Z que ele é equidistante a todos os pontos que estão aqui dentro. Uma espécie de ponto focal. Nesse caso, esse ponto focal, ele vai ter coordenadas de X e de Y igual a zero, mas ele está aqui, tá certo? É hiperboloide de uma folha, tá certo? O que é que diferencia ele? Está tudo ao quadrado, então, eu estou tendo curvatura em todos os sentidos, por isso que a gente não vê essa abertura, vê esse afunilamento, mas não vê essa abertura nem para um lado nem para o outro. E o que é que está acontecendo, tá? O X e o Y é positivo, e é importante trazer isso à tona. Por quê, gente? Porque eu tenho que interpretar a minha solução da questão a partir da análise disso aqui, ó. é ao observar os valores de A, B e C e como estão X, Y, Z, que eu posso classificar a minha superfície quádrica. Nesse caso, toda vez que eu tiver o termo de X positivo e o termo de Y positivo e o termo de Z com sinal trocado, com sinal negativo, eu estou formando uma hiperboloide de uma folha. Se a gente for falar de cortes, né? Cortes horizontais vão estar formando elipses, no caso, é o corte dos planos paralelos a X, O, Y. Os planos paralelos a X, O, Y formam elipses, enquanto que os cortes em relação ao plano paralelo a Z, O, Y, O, Y, O, Z, formam hipérboles. O eixo de simetria corresponde à variável cujo coeficiente é negativo. Essa figura aqui, foi uma figura que, quando eu vi pela primeira vez, me deu até uma assustadinha, né? Que é a paraboloide hiperbólica. Ela é conhecida como sela do cavalo. Dá para perceber por que sela de cavalo, porque ela tem esse formatozinho aqui. E aí, o que acontece com ela? Eu estou trocando os sinais de X e Y. X e Y tem sinais trocados. E o Z não está ao quadrado. Aí, eu falei de abertura, né? A gente pode observar que, nesse caso, a abertura da minha figura está para baixo. O Z não está ao quadrado, ele gera essa abertura para baixo. Cortes horizontais são hipérboles, né? Então, se a gente for fazendo cortes horizontais, sempre vai aparecer uma hipérbole. E cortes. Na vertical, as secções vão gerar parábolas. Hipérbole de uma folha. Todos os termos estão ao quadrado. X ao quadrado, Y ao quadrado e Z ao quadrado. O que é que mudou? Eu acho que eu já vi essa figura. Eu já vi essa figura. Vamos pular. Hipérbole de duas folhas. No caso, o que está acontecendo aqui? X e Y são negativos e Z está positivo. Quando isso acontecer, ela vai gerar essa figurinha aqui. Ela forma como se fosse duas hiperboloides, né? Duas... Hiperboloides não. Deixa eu lembrar o nome certo. Duas paraboloides, só que uma para cima e outra para baixo. Como é que a gente classifica ela? O valor de X ao quadrado está negativo. O valor de Y ao quadrado está negativo. E o valor de Z ao quadrado está positivo. As aberturas aqui são para cima e para baixo. Dá para ver. No caso dessa figura, a gente pode observar de novo que é uma superfície quádrica concêntrica, tá certo? Uma superfície quádrica concêntrica. Aí vamos ao exemplo, tá? Nosso exemplo foi esse. Seja a reta R a reta que passa pelo ponto A100 e B011. E seja S uma superfície tal que Z igual a X ao quadrado mais Y ao quadrado. Enquanto o ponto de reta R é perpendicular a Y. Se a gente for analisar essa questão logo de cara, né? Eu já percebo que essa figura aqui parece ser uma paraboloide, né? Vamos lá? Paraboloide, correto. O Z não está ao quadrado e tem X e Y ao quadrado. Paraboloide elíptico. Vamos voltar para a questão. Então, como é que a gente resolve essa questão, tá? Primeiro, né? Se eu tenho os pontos A e B, eu tenho dois pontos no espaço, eu posso determinar a equação dessa reta, tá? Para determinar a equação dessa reta, eu posso fazer A menos B encontrar o vetor direção, tá? Então, eu faço A menos B encontrar o vetor direção e acrescento o ponto A. Nesse caso, observe, ó. Calculando o vetor direção vai ficar o vetor AB que é igual a B menos A. O vetor AB é igual a B menos A. Aí, nesse caso, ficou 0, menos 1, menos 1. 1, menos 0, dá 1. E 1, menos 0, dá 1. Logo, eu tenho como vetor direção menos 1, 1 e 1. Tá certo? Então, o vetor direção foi menos 1, 1 e 1. Eu vou somar ele ao ponto A. Somando ele ao ponto A, o que é que vai acontecer? O ponto A, ele é 1, 0, 0. Então, vai ficar o 1 do ponto A menos T. Porque eu tenho que colocar uma variável T nesse caso. Então, ficou 1, menos T. T e T. Esse menos T, T e T é dado pelo vetor direção que é menos 1, 1 e 1. Quando eu multiplicar esses elementos por T é que vai aparecer o menos T, o T e o T de novo, tá? E o ponto A que é fixo que é um ponto que pode ser qualquer ponto, tá, gente? Essa equação paramétrica qualquer ponto serve para... desde que ele esteja contido na reta R, tá? Então, P pertence à interseção de R com espaço. Existe um ponto P que vai pertencer à interseção da reta R com a superfície quádrica S, tá? E para calcular essas coordenadas, né, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o ponto T na equação. Então, como minha superfície quádrica era vamos lá, superfície quádrica Z igual a X ao quadrado mais Y ao quadrado Z igual a X ao quadrado mais Y ao quadrado Quem era Z? Z vai ser T T Ó o T aqui, ó o Z aqui O Z é esse elemento ele tá aqui Aqui essa primeira coordenada é X ao quadrado X é 1 menos T Então, ficou 1 menos T ao quadrado E o outro elemento que é T ficou T ao quadrado que é o valor de Y, tá certo, gente? A última coordenada é Y e a primeira coordenada que está aqui é a Z Então, resolvendo essa equação o que acontece? aqui a gente aplica o quadrado do primeiro 1 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo menos 2T vezes o quadrado do segundo que era T vai ficar T ao quadrado então ficou 1 menos 2T mais T ao quadrado mais T ao quadrado Simplificando essa equação o que eu vou fazer? 2T ao quadrado menos 3T mais 1 Por que menos 3T, gente? Porque eu tinha um T positivo ele trocou de lado ele vai ficar negativo então vai ficar 2T menos T e aí vai aparecer o 3T e o T ao quadrado foi T ao quadrado mais T ao quadrado 2T ao quadrado igual a 1 Para resolver essa equação tudo isso aqui igual a zero Para resolver essa equação a gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras eu não fiz os cálculos do Teorema de Pitágoras mas a solução aqui vai ficar T igual a 1 quarto de 3 mais ou menos a raiz de 9 9 menos 8 Esse 9 menos 8 aqui dá para ver que é o delta, né gente? Vamos lá Eu creio que sim 3 ao quadrado certo menos 4 vezes o primeiro isso Então Esse 9 menos 8 é o delta que dá 1 exatamente Então vai ficar 1 quarto sobre mais 3 mais 1 sobre 4 que dá 1 E 3 menos 1 que dá 2 dividido por 4 que dá 2 Esse 4 aqui é porque a fórmula de Bhaskara é sobre 2 vezes o valor de A como A que é 2 2 vezes 2 4 Então 4 de 3 Esse 3 é B o sinal está trocado então menos B vai dar mais 3 e aqui está resolvido o equação do segundo grau então T é igual a 1 ou T é igual a 1 sobre 2 O que é que isso quer dizer para a gente é uma informação importante quer dizer que a nossa reta ela não é uma reta tangente isso quer dizer que ela não vai passar tocando a superfície quadrica quer dizer que ela vai cortar ela vai perfurar a superfície quadrica em um ponto e vai perfurar em outro ponto poderíamos ter em outros pontos poderíamos sim gente como é que isso poderia acontecer e aparecer em outros pontos dependendo do tipo de superfície quadrica a reta pode passar até por 3 pontos por exemplo a exemplo daquela temida cela do cavalo que ela é bem irregular então a gente pode ter um ponto passando várias vezes por ela ao mesmo tempo temos portanto duas soluções para P o primeiro ponto ficou 0, 1, 1 como é que a gente vai fazer isso a gente não achou T igual a 1 a gente vai pegar esse T igual a 1 vai substituir na equação da reta que está aqui a equação da reta como é que vai ficar T é 1 então ficou 1 menos 1 0, 1, 1 então 0, 1, 1 ok? o que eu disse eu vou substituir no lugar do T o número 1 lá na equação da reta certo? e o outro ponto T igual a 1,5 quando eu substituir meu 1,5 vai ficar 1 menos 1,5 a gente vai resolver esse probleminha aqui se eu tenho 1 real vou tirar 50 centavos só vai 50 centavos dá 1,5 e aqui é 1,5 e 1,5 então 1,5 1,5 e 1,5 ok? então o ponto de interseção entre R e S vai ser P1 e P2 que são assim dois pontos a questão está resolvida se a gente for falar do modo aritmético como está feita na mão está aqui ela o ponto P 1,0,0 está aqui e o ponto P2 meio, meio, meio está aqui nossa superfície agora a gente vai usar o GeoGebra para resolver essa mesma questão está certo? vamos lá deixa eu parar de interromper aqui e continuar essa é a apresentação compartilhar o guia GeoGebra Clássico pronto o GeoGebra está pronto aqui está montado então vamos lá eu vou construir aquela equação toda ponto a ponto então para construir ela ponto a ponto a primeira coisa que a gente vai fazer é localizar a superfície quádrica ela é Z desculpa eu não compartilhei compartilhei então vamos lá é Z igual vou precisar o teclado virtual aqui só um minutinho Z igual a dá para usar aqui médio esforático vamos lá Z igual a X ao quadrado eu não falei dessa superfície quádrica tá gente mas aqui a gente estaria falando de cilindro dos cilindros esse cilindro seria um cilindro parabólico e ele está paralelo ao eixo X por isso que ele está deitado mas se você levantar ele você vai ver deixa eu mostrar o que eu estou aqui no de algébria vou fazer isso aqui tá ó X igual a Z ao quadrado não não foi não Y ao quadrado agora sim tá por que não apareceu deveria aparecer a equação aqui mas vamos lá depois eu vejo o que eu fiz de errado Z igual a Y a X ao quadrado mais Z ou Y né Y ao quadrado não é essa a superfície? deixa eu voltar lá a apresentação vai ser essa está correto deixa eu apagar aqui refazendo o zero Z igual a X ao quadrado mais Y ao quadrado acho que agora foi deixa eu arrastar isso aqui para o lado e aqui deixa eu rotacionar girar pronto aqui está a superfície tá eu não entendi por que anteriormente não estava aparecendo isso aqui mas agora está certinho aqui está minha superfície quadrica minha perboloide aqui está minha paraboloide quer dizer aqui está ela pronto a primeira questão diz isso eu já construí a paraboloide e também ele pede a reta quais são os pontos da minha reta deixa eu recordar aqui os pontos da reta é 1 0 0 e 0 1 1 por que eu vou fazer isso gente porque eu vou construir minha reta porque eu quero usar todas as informações do enunciado eu não quero usar informações que não estão no enunciado e as informações que eu tenho no enunciado aqui no momento é a equação e os pontos tá então eu vou fazer reta e vou colocar ponto a ponto e aí eu vou colocar esses pontos tá o primeiro é 0 vírgula 1 vírgula 1 e o segundo é abriu deixa eu só conferir para ter certeza 0 1 não 1 0 0 deixa eu apagar isso aqui vamos lá deixa eu apagar isso aqui também e deixa eu apagar isso aqui para limpar pronto agora sim reta ponto parênteses 1 vírgula zero vírgula não não estou botando ponto não pode res vírgula vírgula zero vírgula zero e o outro ponto que é zero 1 0 vírgula 1 vírgula 1 prontinho prontinho o que que o GeoGebra já fez para mim aqui para adiantar meu lado né ele já me amostra a equação da reta ó ele usou lambda como se fosse o t e aí ficou lambda menos 1 1 1 que no caso aquele menos t t e t e o meu ponto a 1 0 0 e aí eu já tenho o meu ponto aqui cortando mas o que que eu queria perguntar o que eu queria analisar com vocês a questão quer saber qual é minha interseção e aí será que eu tenho que ficar adivinhando onde é que esse ponto corta não eu simplesmente vou vir aqui ó em ponto lá em ponto eu vou pegar interseção com o objeto interseção de dois objetos e aí ó eu só preciso ir lá na questão e marcar os pontos e aí de cara ele me dá ó o ponto a foi 0 1 1 confere com a solução da questão que a gente viu e o segundo ponto foi 0,5 0,5 0,5 e nada mais é que o meio 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 tá certo então é para parar a apresentação aqui voltar para o meu slide relaxer compartilhar voltar para o meu slide tela cheia visualizar modo tela cheia então só para dizer que passei pelo slide aqui também a solução P01 e meio 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 aqui a figura que a gente acabou de construir lá eu ainda botei os pontos né e as considerações finais é que a gente deu para dar uma analisada deu para dar uma visualizada no que seria superfícies quádricas eu só acho que poderíamos trabalhar com um pouquinho mais de questão no sentido de que superfícies quádricas na minha opinião é mais interessante você pegar uma equação geral e chegar em uma superfície quádrica para analisar o comportamento dela e o formato com o qual ela tem né as fontes a gente trabalhou com o Jorge Delgado Geometria Analítica é o livro da coleção do mestrado profissional em matemática a gente trabalhou também com o livro base do curso que é o Geometria Analítica e com mais dois livros que foi Geometria Analítica e o próprio GeoGebra com pesquisa e o resto todo a gente fez buscas no GeoGebra e para aperfeiçoar o uso do programa então é isso eu concluo a apresentação agora aqui já fechei professor